Bom? Quer um bobom grande ou um pequeno? Quer um bobom grande? Tá Coloca lá dentro Isso, o que você quer agora aí? Eu tenho mel Mel? Vou furar aqui pra você Pra você provar Tá bom Eu vou furar o meu outro Aí ó Eu tô enchendo o pote Tá ruim? Não, ele tá Bom Eu tô mal pra eles estão trabalhando Mas tu tá trabalhando lá dentro? O pai vai arrumar o bombom aqui, ó Tá bom? Por quê, pai? Vou pôr no cantinho Por quê? Assim Pronto, ó Eu tô vendo o bombom Hum Tá gostoso? Hum 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 Põe aqui essa cera aqui pra elas, ó Feita Põe aí dentro Hum Não para de comer o mel, Pia? Por não Tá gostoso, então? Hum Não para de comer Faz um joia aqui, então Que eu vou desligar o celular Tchau Tchau